Saindo de bola para o time da casa, para o esporte, e lá vamos nós! Bola rolando, Arena de Pernambuco! A questão salarial e a oferta, e o projeto que o esporte ofereceu para o Tite Ortiz. Pedro Augusto foi desarmado, sem falta. Alan Ruiz recupera, olha quanta gente de preto e vermelho! São cinco contra três! Alan Ruiz demorou, Romarinho passou, Alan Ruiz bateu! João Ricardo, espalma para a linha de fundo! O corte foi do Cardona. Lateral para o esporte, tem pressa o Pedro Lima. Lucas Lima recebe, avança na direção da grande área. Trabalhou, Gustavo Coutinho, Lucas Lima, Gustavo Coutinho! Para fora! Dezenove minutos, hashtag é Nossa Lampions. Seja bem-vindo, mande o seu recado. Thierry, Fabrício Domingues pressionado pelo Pochettino, sai jogando e bem. Domina Pedro Lima e caneta para cima, descopa lá, vai o garoto, adiantou demais! Fica com o rebote, Lucas Lima, Pedro Lima, uma joia do futebol brasileiro. Grande bola, Gustavo Coutinho pintou, bateu para fora! Do Fortaleza, ataque direita do esporte. Lucas Lima, pé esquerdo, cruzamento na grande área. Toque de cabeça, olha o rebote! Salva, Pikachu! Toque de cabeça foi do Filipinho. O esporte, Alan Ruiz, Felipe, cabeça erguida, tenta o passe, Romarinho, cobertura do Tinga. Tenta armar o contra-ataque para Noceiro, dispara a Moisés! Dois contra dois, tem Machuca passando. Moisés invadiu a grande área, passou, bateu, gol, gol, gol! Gol, 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 gol do Fortaleza! Moisés, Moisés, rápido, rápido, rápido! Com o pneu para a velocidade, nesse retão da área na Pernambuco. Olha a velocidade, na disparada, no controle de bola, no mano a mano. Entrou no decorrer do primeiro tempo. Passam bem na marcação, Romarinho. Começa de novo o jogo no campo de defesa, uma saída de jogo perigosa. Alan Ruiz foi desarmado. Pochettino, espalma Kaique França! Insiste Pochettino, de letra, o cruzamento! Os Pablo Diego, Arthur Kaique, Tite Ortiz, o Vilhena, o Pedro Vilhena e o Lucas André. São as opções. O Mariano Sousa ainda não mexeu. Filipinho, grande jogada, driblou, encarou, rabiscou, bateu, explodiu! Está dentro do Gustavo Coutinho, porque olha só, tudo começou com essa caneta do Pedro Lima para cima do Argentino Escobar. Deu uma adiantada e depois ainda ficou com a bola o Lucas Lima. Pedro Lima conseguiu dar assistência. Olha o passe! para o Gustavo Coutinho e acabou perdendo. Talvez ali um zagueiro do esporte possa ter se machucado, mas o esporte não abriu mão do seu contra-ataque. Teve o contra-ataque e o contra-ataque do contra-ataque. O jogo ganhou intensidade. Moisés, Lucero, partiu, dominou, bateu no travessão! Teve Kaique França e desviu! É um fortaleza que, quando chega, mostra as suas credenciais. Mostra o seu investimento e a sua qualidade. Lucero quase amplia o placar. E a jogada do Pochettino me lembrou o gol do Caleri, quando era jogador do Boca. Nessa jogada que a gente fala letra, lá na Argentina eles chamam de Rabona. Tite Ortiz, escanteio, bola fechada, o toque de cabeça, pênalti! Pênalti para o esporte, um empurrão bizarro! O empurrão muito claro na área, vamos ver de quem foi. O desviu de cabeça. Zé Welson. Nossa, Zé Welson foi na cintura do Gustavo Coutinho. Autorizado, partiu o Gustavo Coutinho! Gol, gol, gol! Gol! Gustavo Coutinho de pênalti! E que cobrança, hein? Forte, alta, no meio. Santos escolheu o canto e o esporte que tanto lutou, tanto batalhou o jogo inteiro. E fim de papo terminou na Arena Pernambuco. Um para o esporte, um para o Fortaleza. Finalizada a quarta rodada da Copa do Nordeste para esses dois gigantes, os dois campeões. Duelo de campeões, os times que fizeram final. São cinco títulos em campo e ficou na igualdade. Tchau, 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 tchau.